MÚSICA MÚSICA Agora... Agora entrou... É do Porto! MÚSICA 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 PORTO! PORTO! É o suspeito do costume! O Pondela já devia estar avisado! Não pode dar espaço! MÉDI! Taremi! Ao segundo posto, Pedro! Completamente sozinho apirou para desconsola do Babacármias! É, estava eu a falar da taça da estátua em Tondela! Mais de preço do futebol que o Porto marcou! Jogada do lado esquerdo, toque, cruzamento, desvio e depois ao segundo posto, a aparecer Taremi... para descontar e depois Taremi a... sozinho, ao segundo posto, a finalizar de pé direto! Taremi pode fazer o segundo posto! Recarga! GOOOOOOOL! 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 E... para a ilusão! A primeira a bater no posto! Mas a segunda entrou! GOOOOOOOL! 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 O Pau Clube do Porto! GOOOOOOOL! depois Pedro de um trabalho extraordinário de Bani Taremi ainda defendeu Babacar de Aça a bola bate no posto na carga e atirou para dobrar a vantagem dos campeões nacionais o PP bem disse ao Vanilson para agradecer ao Taremi todo o trabalho que teve a verdade é que a bola foi ao posto e depois na recarga é Vanilson a fazer o golo o segundo da equipa do bloco do Porto, furioso ficou o guarda-redes está a fazer render no posto a formação de Sérgio Conceição marca na metade à esquerda para Zaydu Zaydu olha para a área, prefere fazer a simulação para Zaydu, mete no miolo mete para me na PP, para me na Taremi aproxima-se da área, Fintou vai rematar e ficou em Porto e golo medita-se da área, Fintou vai rematar medita-se da área, Fintou vai rematar e o que tem que ir medita-se da área, Fintou vai rematar É do Porto, é de Medi Taremi, Pedro Ribeiro, o homem do Irão, fez lembrar os antigos persas, quando iam nos tapetes voadores, ele foi para um lado, foi para outro, parecia que ia alvitar, e atirou forte, fora do alcance, estava a carne aça. Olha, a mim fez-me lembrar o Falcão, o brasileiro, quando no Mundial, com um gesto técnico, só com o corpo, conseguiu desviar três adversários e fazer o golo. Taremi, a jogada é de PP, mas depois...